Galera, saca só o que que eu achei! Sim, um hipo giga! Eu tô perseguindo ele aqui, tô dando uns gritos, eu não sei pra onde ele tá indo, o cara tá indo muito rápido, véi. Na verdade ele só tá andando e eu tô seguindo ele aqui, mas a velocidade dele é monstruosa. Lá tá ele, ó. Vamos ver pra onde ele vai. Vou ficar seguindo aqui. Eu acho que ele tá indo pra um lago, sei lá, se abastecer ou procurar alguma coisa pra ele caçar. Tá, ele passou por mim direto, mas é porque eu sou um pequenito Uta Raptor, não tem porque ele me caçar, né? Tava lindo! Maravilhoso! Vamos por aqui, ó. Vou pela esquerda. De repente a gente dá da cara com ele. Eu tô ficando cansado. Não, não queria perder ele de vista. Volta aqui. Dá licença? Senhora? Senhora? Já não basta um hipo giganotossauro, agora temos um hipoespino ali na água. E os caras... Eita, eita, calma. Parece que tão tendo aqui uma festa amigável. Eu só sou um utinha que tô aqui de passagem. Olha o tamanho do monstro. Olha isso aqui. Caraca, galera. Amiguinho, amigo, brother, brother. E o hipo tá gritando muito, velho. Eu vou tentar chegar ali perto dele. Vamos ver se eu vou conseguir. Caraca, ele não para de gritar, velho. Calma aí, pô. Calma, eu sou amigo. Eu não vou atacá-lo. Eu não fico com medo. Eita, se virou. Caraca, olha isso. Nossa. Monstruoso. Mandar umas amizades aqui. Só a boca dele é do tamanho da gente, ó. Tipo, um dente dele, na verdade, é do tamanho da gente. Então eu vou sair porque eu vou me afogar aqui. Pera aí. Ah, deixa eu sair. Pronto. Consegui aqui, ó. Perfeito, beleza. Agora eu vou deitar um pouco, descansar e deixar o hipinho ali, ó. Nadando de boa. Galera, infelizmente eu acabei sendo pisoteado por um hipoespino que apareceu do além. Então agora eu tô aqui solitário novamente. Quer dizer, novamente não, né? Porque eu tava acompanhado com o hipo giga lá no começo. Mas agora a gente tá aqui como um pequeno Uta Raptor. À procura de outros Uta Raptores para sobreviver. Estamos pequenininhos aqui. Recém-abandonados. E vou seguindo o rio, né? Pra ver se a gente encontra alguma coisa. Vou dar alguns gritinhos aqui. Pode ser que a gente consiga localizar algo. Eu espero que sim, pelo menos. Ninguém tá respondendo a gente, mas eu vou seguindo aqui na fé. Vou atravessar até pro outro lado aqui, é melhor. Porque daí a gente pode utilizar aqui a floresta ao nosso favor. Caso vira alguma coisa querendo nos caçar. Dibramo tudo aqui, ó. Nessas árvores. Ih, rapaz. Agora apareceu aqui um giga do autossauro adultão. E o cara tá olhando pra mim, sério. O cara me viu aqui no meio da graminha. Vou dar amizade pra ele. Eu acho que escutei... Ó, isso é Uta. E ó o bicho aqui, ó. Amigo, cara, amigo. Tá passando aqui do lado. Tá, beleza. Foi pra lá. Ok. Vou dar uns gritos aqui pra ver se algum outro Uta Raptor me adota. Eu sei que tem um Uta filhote por aqui porque acabei de escutar ele. E eu acho que eu tô vendo ele na pedra ali, ó. Será que é? Vou correr lá. Vambora. Vamos lá. Vamos dizer boas-vindas. Na verdade, ele que tem que dizer boas-vindas, né? Porque eu tô chegando aqui. Ih, vacilão. E o giga tá aqui do lado na floresta. Vai tentar caçar alguma coisa. Vou ficar esperto. Olha ele passando ali, ó. Sinistrão. Cadê ele? Tá aqui, ó. Tá gritando sem parar. Tá aqui na frente, certeza. Eu acho que ele tá na pedra porque eu vi alguns movimentos. Vamos chegar aqui, correndo. E ó o gigão. Ai, ai, ai. Espero que esse giga seja do bem, por favor. Aqui, ó. Ali, tô vendo. Beleza. Vambora. Um bicho, véi. Um bicho. Não. Não. Amigo da piedade. Piedade, cara. Piedade. Eu já fui massacrado por um hipoespino gigante. Por favor. Aqui, ó. 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 Vamos. Aí, consegui. Beleza. Amigo. Aí, pronto. Mandei amizade, mas não confio muito nele. Vamos saltar pra cá, ó. Minha nossa. Eu caí. Eu caí e tô cansado. Eu caí e tô cansado. Aqui, ó. Bem no cantinho. Nem vai ver nada, ó. Tô suave. Vamos deitar aqui e ficar recuperando. Caraca, que terror, galera. Que terror. Mas parece que ele tá... Tá sendo amigo. Por enquanto. O gigão tá aqui em volta ainda. Olha só. Indo pra lá e pra cá. Agora tá paradão aqui, mas eu já vou me levantar e dar uma voltinha e sair. Valeu. Você tem que parar de arrumar essas confusões, velho. Ele tá aqui dando umas voltas. Vou tentar subir de novo. Vai ter que ser por aqui, ó. Olha o bicho aqui do lado. Ai, não consigo, velho. Eu sou muito pequeno. Sou muito pequeno, velho, pra subir. Vou correr, vou correr. Parece que ele tá atrás de mim. Que isso? Vai, cadê ele? Ó, eu tô ouvindo. Mandar amizade. O bicho apareceu do além, velho. Junto com ele. Surpreendido. Com ele eu digo o Tinho aqui, pequeno. Ô, o Tinho entrou na caverna. Caraca, tem uma caverna aqui. Olha isso. Tamo na caverninha aqui, ó. Beleza. Olha só que irado, galera. Tamo na caverna junto com o nosso brother. E o Gigão aqui. Em volta da gente. Vai daqui. Caraca, que barulho esse. Ele foi embora? Olha, ele saiu correndo. Ih, será que ele viu um hipoespino? Cadê o hipoespino? Cadê você? Ou hipo giga. Hipo rex. Não, ele voltou. Volta, 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 volta. Volta pra dentro. Beleza, tamo aqui. Caraca, é estreito, hein? Bagulho é louco. Que quebradinha aqui, né? Ele tá passando aqui do lado. Cadê? 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 Eu fui pra cá, ó. Olha o terror. Aí, ele deitou. Beleza. Vou dar uma mordida nele. Só desoa. Olha, deu uma mordida. Corre, 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 corre. Bora, 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 bora. Amigo, 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 amigo. Corre, corre. Aí, beleza. Ele não me viu. Ele não sabe que eu tô aqui, eu acho. Excelente. Aí, tamo escondido. Olha, ele passou. Caraca, eu não tinha que ter feito isso. Foi muita malandragem de Uta. Aí, vou deitar agora. É Uta trolladora agora. Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? Beleza, acabei escapando daquele giganotossauro perfeito. E agora eu tô aqui rumo ao infinito e além. Só que eu ainda tô pequeno, óbvio. Porque a gente tá aqui com um probleminha de não crescimento. Mas não tem problema, galera. Não tem problema. A gente fica assim. Já dando de cara com muitos perigos. Giga, ir pro espino, ir pro giga. Tudo que tem direito a gente conseguiu encontrar. Tudo isso? E eu vou seguindo aqui reto agora. Tentar encontrar alguma família de Uta Raptor. Aquele Uta Raptor decidiu, né, ficar por lá. Então, vamos deixar ele lá. Vamos só seguir a nossa vida aqui. Na verdade, eu tô indo em direção a eles. Eles estavam por ali, velho. Deixa eu voltar pra cá. Minha volta, minha volta. Não sei porque eu tava indo pra lá, né? Vou me afastar o máximo possível aqui. Vou entrar nessa floresta e já era. Vamos seguindo por aqui, ó. Embora, né, claro. Então, vamos ficar aqui, ó, com o Giga em volta da gente. Até que eu mordi. Eu sei também... Eu sei também que, na verdade, grande parte da culpa é minha, né? Porque eu mordi o Giga. E aí, tipo, ele quis ficar violento e tal. E aí eu decidi sair de lá e é melhor, né? Porque senão ele... Sei lá. Decidi eliminar a gente e já era. Mas, bom, pessoal. E vai ficando por aqui. Então, eu espero que você tenha gostado, se divertido. Eu vou deixar uma pergunta aí. Quem conhecia já Ippo? Deixa aí nos comentários também qual outro Ippo você gostaria de ver no jogo que eles criassem. Lembrando que já existem Ippo Rex, Ippo Giga, Ippo Espino e Ippo também o Carnotauro. E também tem o Ippo Uta, mas o Ippo Uta nunca foi visto. Na real, só tem algumas fotinhos dele. Vou até deixar aí mostrando uma pra vocês verem como é que é. Mas, enfim, qual outro dinossauro você gostaria de ver? E entre esses Ippos que existem, qual é o seu favorito? Deixa aí também nos comentários. Beleza? Valeu a todos. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tá bom? Valeu! Até mais e tchau! Agora eu vou ficar aqui, ó, escondidão. E eu acho que eu escutei um Ippo Espino. Ih, rapaz! Mas foi muito baixo. Você tá falando sério? Ih, rapaz! Eu não sei nem exatamente de onde que veio. Acho que veio por aqui, ó. Não tenho certeza. Vamos correr pra cá. Ih, rapaz! Ih, rapaz! E o Ippo Espino na redondeza. Mas eu vou vazar aqui, ó. Valeu! Fui! Vamos correr o mais rápido possível agora. Infelizmente, eu tô cansado, mas tudo bem. Vou seguindo assim mesmo, a pé. De boa. Só que apavorado, no caso. Agora sim, fui! Fui! E aí, eu tô cansado, mas tudo bem. E aí, eu tô cansado, mas tudo bem.